Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje a gente vai ver, analisar, comentar, reclamar sobre a nova estação que chegou agora, verão 2020. Seja bem-vindo nos Estados Unidos, no Hemisfério Norte, porque a gente está aqui no frio. O que acontece? Eu nem sequer abri o meu COVID hoje. Mentira! Eu abri uma vez, porque eu trabalho de tarde, né? Então eu fiquei com medo de perder algum desafio. Daí eu entrei e tinha um desafio lá que ia fechar em 6 horas. Aí eu já fiz ele, mas eu não fiz mais nada. Não cliquei em nada, vocês vão ver, gente. Já tinha gente pedindo esse vídeo hoje, na quarta-feira, que é o dia que eu estou gravando. Tipo, gente, fazia, sei lá, 8 horas que a estação tinha começado, sabe? Se eu não tivesse com tanto trabalho da faculdade para fazer, eu teria gravado esse vídeo e postado no mesmo dia ou no dia seguinte. Quer dizer, hoje talvez seja quinta-feira, porque realmente eu editei e postei na mesma hora, já que é um assunto mais, tipo, novo, uhul. Para não também ficar muito longe das peças que lançaram hoje. Ai, não sei, tá? Se você não entendeu, ignora, eu também não entendi. Aí você se pergunta ou não também, tudo bem. O que eu faço com a minha enquete, né? Que já está rolando. A enquete, ah, escolho o vídeo de sexta. Então, eu vou gravar esse vídeo na sexta-feira, para domingo. Então a enquete está lá. Vai lá votar no vídeo que você quer assistir no domingo. Agora, chega de falar assim, meu Deus do céu, eu falei muito nesse começo de vídeo. Desculpa, é muito chato quando isso acontece, né? Eu ainda estou falando. Vamos analisar o ícone. Eu achei o ícone a coisa mais linda. Eu achei ele bem diferente, mas, tipo, quando você olha, não é assim, uau, verão, né? Não é. Aí, quando você abre o jogo, é menos verão ainda. Tipo, eu adorei essa capa, ela ficou bonita, só que não tem nada a ver com verão, cara. Isso aqui está inverno para mim, tirando pelo fato das roupas abertas. Nossa, gente, esse fundo da passarela, primeiro, elas estão voando, né? Não está bonito essa parte, tipo, elas estão realmente voando. Normalmente elas ficam paradas de pé em alguma coisa, que elas estão voando dessa vez. O que é isso? São vulcão? O que você vai vestir em um mundo oculto? Vá para a loja prêmio para conferir nossos dois pacotes de moda de fevereiro 2020. Como assim, mundo oculto? Covid? Está tudo bem? Beleza, a gente vai ver agora, aqui, né? Eu, teve uma coisa que eu esqueci de falar, meu Deus do céu, pera. Teve uma coisa que eu esqueci de falar no último vídeo sobre troca de estação. Quando a estação vira, a gente ganha o quê? A gente ganha dinheiro, a gente ganha 1.200, para começar a estação bem. Limpei tudo, vamos lá agora. O verão está chegando, fervendo, olha aqui os nossos 1.200 que eu estava falando. Viagem com esse pacote de moda. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver os pacotes, como é que está. Pode confiar se vai precisar dessas roupas. Vamos já começar a analisar as roupas da estação? Eu estava muito animada para fazer isso, para analisar as roupinhas. Eu queria muito ver como é que elas estão. Ah, eu gostei. Ah, mas são coisas baratas, nem vale a pena comprar esse pacote. Pacote verão 2020 premium. Hum, esse aqui tem mais coisas, né? Próximo, somente para criadoras de tendências. A gente ganhou um bônus, porque a gente conseguiu ser criadora de tendências na primavera 2020. Uau, já foram quatro seguidas. Como um bônus para alcançar o status de criadora de tendência quatro vezes. Aqui está um prêmio S de 700. Caramba, gente, eu consegui milão, porque eu virei criadora de tendências todas as vezes. Ah, foi legal, gente, gostei. Gostei desse prêmio, não vou reclamar disso. Tá, agora a gente tem algumas considerações para fazer, né? Vamos lá, a gente tem o conceito para conversar, como eu já fiz em algum outro vídeo. A gente tem essa série oculta para conversar. Mundos Ocultos é uma série oculta, faz sentido agora, valeu COVID. E a gente tem as peças novas que estão entrando para conversar. Então vamos lá, vamos dar uma olhada primeiro no conceito. Eu amei essa imagem aqui, ela tá bem editada, tá bonita. Não é que nem aquela que eu fiz. Se você não viu, tá no meu grupo do Facebook, o link tá aqui na descrição. Eu não terminei os desafios da série ainda. Não sei se vocês viram, mas todos os desafios da série estavam aqui em cima. Aí do nada eles, tipo, passaram para a linha do tempo normal. Eu não gosto dessas séries que você não pode perder nenhum desafio. Porque acontece às vezes de você ter um imprevisto e perder algum desafio. Então, óbvio que você pode fazer todas de uma vez só, mas a gente não sabe, né? Eu não curto muito, acho um pouquinho injusto, assim. Mas é só a minha opinião. E, cara, nove desafios, véi? Para ganhar um próprio pack? Ok, agora vamos ver o resto das coisas. Cadê os mundos ocultos aqui? Aqui, ó, mais um mundo oculto. Nossa, que imagem feia. Outro mundo oculto. Flashback, mundo oculto. Notícias de moda. E vamos ver o que notícias de moda tá falando sobre o verão. Vamos ver? Curta o verão. Neste verão, se ganha tem quando ela cair em um portal e se encontra voltando, voando duas criaturas ao lado do reino do céu, andando ao lado de sereias no reino do mar e tentando encontrar o seu caminho de volta para casa com um labirinto com quantos animais falantes bizarros no reino da terra. Neste verão de 2020, eu não me escapava em uma viagem pelo mundo. Eu consegui prêmios. Essa sendo ETA em sua jornada. Tá, ETA é um nome esquisito. Nunca vi esse nome na minha vida, sinceramente. Isso aqui tá parecendo a lista no País das Maravilhas. O problema, gente, é que eu tô estudando uma matéria agora na faculdade chamada Criação de Mundos e Personagens. Então, eu tô começando a analisar as coisas, pensando Nossa, que mundo mal feito. Mas como assim reino disso, reino daquilo que não dá mais informações, sabe? Ironicamente, o nome de ETA significa lar, mas este é o último lugar onde ela quer estar. Depois de ficar presente de casa por várias semanas, a curiosidade foi despertada por um baú com objetos antigos, a sua voz cíntrica, cheia de vestidos fabulosos e relíquias e um espelho que emitia um estranho brilho. A Alice através do espelho. Deve ser um sujeito dele, ETA no meu reflexo em vez disso, uma terra de céus intermináveis, aparecendo uma superfície de ETA, desejando estar lá, ela tocou no espelho e caiu para dentro do portal mágico, sendo levada para um estranho e novo mundo. Eu gostei da história, parece Rapunzel da Barbie, sabe? Eu amo Rapunzel da Barbie, cara. Sem saber se conseguirá voltar para casa novamente, ela precisa coletar pedras das guardiãs do reino do céu, sendo mais reino da terra, e diz a lenda que algumas delas possuem recompensas dessas. E como que ela sabe que ela tem que pegar pedra? Desculpa, gente, estou analisando a história que nem era para estar analisando isso, né? Provida apenas de sua sagacidade de uma mala mágica, ela visitará uma guardia por dia em sua jornada de três semanas. Então não deixe de participar de todos os desafios de estilo das guardiãs, pois elas podem ter um prêmio escondido na janela top-up que aparece depois de sua participação. Todos, gente, você sabe o que é Todos? Não sei se você viu ali que entrou um flashback de mundo oculto. Então, basicamente, eu não entendi e você não entendeu, tá? Se você acha que você não entendeu, me explica. Porque eu sinceramente, assim, nesse pouquíssimo tempo que essa série saiu, faz pouco tempo que ela apareceu, da hora que eu estou gravando, todo mundo ficou assim, qual é a minha teoria? O que eu acho que essa série é literalmente uma série oculta, uma coisa que o Kovac talvez, talvez, nunca tenha feito. Eu acho que é o seguinte, você tem chance, tipo, deve ser um prêmio aleatório, talvez. Aleatório, entre aspas, porque não existe aleatório dentro da programação. Mas parece que é aleatório. Você vai entrando nos desafios, aí depois que você fizer, sei lá, cinco desafios, vai aparecer um pop-up que você ganhou. Um pop-up é quando, tipo, uma tela aparece, assim, na sua cara. Pop, entendeu? Então, você vai ganhar um prêmio ali, depois de entrar em um certo número de desafios. Essa história de você ter que entrar em todos, traz uma ideia de série, mas não tem um contador. Tem duas opções, gente. Tipo, ou você entra em todos e no final você vai ganhar um prêmio, ou você vai entrando e vai aumentando as suas chances de ganhar prêmio, e você vai ganhar um ou outro, ou mais, ou enfim. Essas são as minhas teorias em cima dessa série oculta. Daí aqui embaixo, tipo, falando sobre marcas novas que estão entrando. O que é isso? Olha isso, gente! Meu Deus, eu não tinha visto isso na minha vida. Visuais de verão aventureiros. Olha só, foi o próprio Covid Fashion que fez. Ah, tem mais coisas que ir pra baixo, socorro. Eu ignorando o rolete. Escolhas do editor. Quem que é o editor? Ah, tá. E o conceito, então, é a história da Eta, ou Alice, através do espelho, entrando nos mundos ocultos, e pra voltar ela precisa das pedras, usando uma mala mágica, que essa parte a gente não sabe, não tem ideia de como ela conseguiu isso. Desculpa, a gente tá ficando bitoada com essa matéria. Tá faltando muita coisa aí, tá me dando nervoso, palpitação. Agora a gente vai fazer o Daily Polêmico, que eu falei no vídeo da troca de estação. Você pode assistir o vídeo agora, se você quiser, mas como já virou a estação, talvez ele não seja tão útil pra você. Mas vamos lá, vamos fazer esse Daily Polêmico. Já vamos ver aqui as peças que tem. Ah, é, já tem esse CC aqui, né, galera? Cara, que bonito. Ele é parecido com o que já tem verde, né, eu acho. Mas ele tem estrelinhas na ponta. E, ó, só posso usar itens verão 2020, assim como eu falei pra vocês. Bom, vamos dar uma olhada, então. Obviamente, eu vou comprar isso daqui, né? Eu ia falar, cara, a gente vai fazer o Daily, vai ficar com uns 55 mil, mas eu vou comprar isso daqui, vou comprar algumas outras coisas, né? Então, bem bonito. Esse CC me dá uma esperança, uma pontinha de esperança, de que eles vão fazer COVID Collections bem bonitos. E eu espero que isso seja verdade, porque nas últimas estações foram tão fracas. Cara, não tinha um COVID Collection bonito, sabe? Meu Deus. Ai, que lindo esse vestido. Bom, vou colocar isso aqui, vou pegar o outro vestido emprestado de alguém. Ô, louca, já tem algumas coisas aqui. Nossa, acho que eu nunca comecei estação com tanta coisa, assim. Vamos pegar aqui emprestado e vamos colocar um sapato que eu não tenho. A gente nunca ganha sapato, vocês já perceberam? Nossa. Ai, que lindo esse. Quanto sapato bonito, meu Deus. Eu gosto muito de sapato. Tá, nossa, vou comprar esse treco horrível de caro, mas é porque eu sinto que ele vai ser útil daqui pra frente. Ó, gente, já tô comprando as peças-chave aqui, ó. Um sapatinho mais neutro, caro, mas mais neutro, que a gente vai fazer agora. A gente vai atrás das outras peças que podem ser chave. Chave que eu digo pra gente ficar usando repetidas vezes até ter bastante coisa, sabe? Porque agora, no começo da estação, tem o maior perigo da gente gastar muito, porque as coisas são lindas, a gente quer comprar tudo, enfim. Então, a boa, dá uma segurada e ficar usando sempre as mesmas coisas, não tem problema repetir, não. Bom, eu já tenho algumas joias. Eu gostei dessa aqui, negócio na mão. Ela parece que vai ser mais utilizada com essa pira de ondos mágicos aí. Ah, gente, olha só. Esse aqui é o visual que ela vai cair no portal, viu? Meu, e o que tá escrito aqui é exatamente o que tá escrito lá no texto que a gente leu, então... Eu achei que ia ter uma continuação da história aqui, uma profundidade maior, mas não tem, então me ignorem. Ah, meu, vou colocar esse cabelão aqui mesmo. Ganhei, vou usar, né? Ai, que linda ruiva. Eu vou assim mesmo, nem que eu tome bomba, porque ficou bonito. Ah, agora vamos dar uma olhada nas peças que entraram, né? Vamos ir direto na loja, coisa que eu acho que eu nunca fiz. Vamos ver aqui as coisas que tem e vamos gastar dinheiro, fazer uma lista de compras. Eu gostei desse vestido, cores bem brasileiras, né? Vou fazer uma lista de compras aqui com vocês. Olha, esse vestido tem uma carinha de que vai ser usado em algum momento, mas... Vamos ver. Vestidos da Estelo sempre são bem utilizados, assim. Ai, saia. Eu sempre quero saia, porque eu nunca tenho as saias legais. Nossa, não... Sai um bagulho muito caro na estação. Nossa, entrou umas coisas meio aleatórias, né? Meu, o que a galera tava falando dessa blusa aqui? Ué? Eu cliquei ver online a camiseta. Não, gente, mas eu quero ver a blusa nova. Ah, não é tão feio. Nossa, ela tá muito bem desenhada, gente. Eu tô achando até que eles pegaram e colocaram aqui no jogo, que eles não desenharam em cima. É isso que eu quero ver. Meu, sério, tá muito bem desenhado. Isso aqui tá com uma transparência legal. Mais uma blusa verde. Vi pessoas reclamando mesmo de blusa verde. Parece que não é uma blusa. Deve ser um colete. Que chapéu engraçado! Brinco de tartaruguinha. Que fofo! Vou colocar esse brinco na minha lista de compras. Porque eu gosto desses brincos longos pra colocar no colete. Caramba! Meu Deus! Essa bolsa aqui... Ela tá muito fofa. Ela tá me dando ar de que vai ser usada? Não consigo nem escrever. Vamos colocar na lista de compras. Ah, esse chapelão de praia, esse é o momento deles, né? Nossa Senhora! Nossa, que vestido feio! Tipo, de longe... Cara, eu não sei. Esse vestido parece que era pra ser bonito e não deu, tá ligado? Tipo, é raro. Ai, cara, macacão a gente nunca usa pra nada. Ah, bonito. Esse aqui tá me chamando atenção. Mano, você bate o olho, você espera uma coisa, achei até que tinha franja ali embaixo. Ai, gente, me julgamos. Eu gostei desse negocinho. Negocinho. Nossa, o que é esse vestido caro pra caramba? Ai, gente, não. Nossa, essas calças horrorosas. Tá, cadê o resto? Como assim? Eu vi um monte de gente falando um monte de coisa, de um monte de marca, não tô vendo nada aqui. Credo, não é possível. Eu vou entrar no desafio e vou procurar, porque não acredito que eu vi tudo que existe. Até agora, né? Ah, esse vestido apareceu? Ah, tá faltando coisa lá mesmo. Eu achei que a loja era confiável, mas ela não é. Meu Deus, esse vestido parece... Gente, eu tenho certeza que deu errado alguma coisa com esse vestido. Olha a qualidade desse. Ou desse. Olha a qualidade disso. Tenho certeza que deu errado, que eles mandaram um arquivo em baixa qualidade. Tá muito ruim. Ah, caro. Ai, eu gosto de ser vestido assim, não pra usar na vida real, né? Mas eu gosto, acho legal. Meu Deus, que caro. Olha isso aqui. Eu nunca vi uma sequência de vestido caro, assim. Se é um dos vestidos da capa, né? Aquele vestido do meio é muito bonito. Eu queria ele. Que caro! Gente, meu Deus. Está muito caro. Que bonito esse vestido. Está muito caro. Está tudo muito caro. Imagina, eu peguei R$3,98 no sapatinho. Ah, esse vestido preto é muito bonito também. Ah, ó, esse está bonitinho. Ai, como eu queria sair gastando um monte, comprando tudo. Mano, esse vestido... Não, eu vou comprar agora já. Porque ele está com uma cara. Comprei. Nossa, tem umas coisas meio feias aqui. Nossa. Nossa, esse aqui está a coisa mais linda. Ah, bonito, mas com esquisito o peito. Eu não quero. Ah, fofo. Cara, esses vestidos são muito inúteis. Eu não consegui usar eles, né? Na season passada. Ah, que legal esse. Agora, acabou nesse daqui. Gente, eu vou dar uma dica pra vocês. É uma dica. É pessoal, assim, por dizer. Eu senti isso todas as vezes que eu jogo COVID. Que é o seguinte. Sempre usam um vestido dourado. Não importa, cara. Mano, compre um vestido dourado dessa estação. Compre. Eu vou comprar um agora. Porque toda vez aparece, nem que seja em flashback e em desafio normal, pedem sempre um vestido dourado. Então, eu vou comprar um vestido dourado aqui. Esse aqui é feio mesmo. Porque sempre pedem. Toda vez. Aí eu fico tipo, ai meu Deus, vestido dourado. Teve uma estação que eu não comprei o vestido dourado. E eu me ferrei muito. Porque ele vive aparecendo. E eu não comprei. Não tenho. Procurando o sapatinho preto básico pra eu usar. Ah, esse aqui é útil, gente. Achei o sapatinho preto pra eu usar. E vou comprar o branco também. Essas botas tão baratas. Ok, o que mais que a gente tem? As últimas blusas estão aparecendo tão chatas. Eu não gosto de nenhuma. Não vou ver tudo não, tá gente? Só vou ver as coisas principais aqui. Ai, eu gosto disso. Não sei porquê. Por último, acessórios. Vamos dar uma olhada. Eita, já tem umas covete collection aparecendo aqui. Aqui a gente compra a covete collection. Aqui a gente compra... Ai, essas luvas estão com um tom diferente. Essa daqui tá legal. Mas ela tá um pouco esquisita. Parece tipo luva de procedimento. Ah, a gente... Daqui a pouco a gente vai ter que comprar chapéu mesmo. Então, nem vou comprar agora. Prefiro comprar em desafio. Porque eu não costumo gastar fora de desafio, então. Agora, por último, último de tudo, a gente vai comprar, né? A gente vai gastar. Vamos por ordem... Nossa, eu... Não, eu curti mais coisa. Vamos comprar essa bolsa. O blazer. Esse vestidinho. Tomara que eu use, senão eu vou ficar brava. Ai, eu vou comprar tudo, gente. Não tô nem aí. Depois eu recupero. Eu vou comprar todas as coisas que eu quero comprar hoje. Ai, não. Senão fica muito chato, sabe? Isso aqui a gente vai usar com certeza, então. Foi isso, galera. Gastei aí uns dinheiros. Uns 5 mil, parece. Talvez um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Bom, gente. Esse foi o início da estação, verão 2020. Quero saber o que vocês estão achando. O que vocês acharam do vídeo. O que vocês acharam da estação. Se vocês gastaram muito, se não gastaram. Me falem aí o que vocês acharam. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E de compartilhar esse vídeo com essa casa de moda. Tchau. Tchau. Tchau.